Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais. Aqui tem quadros, tem martelos e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais, porque esta é a Legítima Super 10, Pedro. É isso aí pessoal, qualquer produto da loja por apenas 10 reais. É preço único viu, 10 reais, caixa organizadora 17 litros por apenas 10 reais. Kit banheiro 3 peças por apenas 10 reais. Qualquer produto da loja por apenas 10 reais. Venha conferir. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções. Na Legítima Super 10 tem brinquedos para meninos e meninas, tem potes de vidro e muito mais. Tem louças, panelas, qualquer produto da loja por apenas 10 reais. Aqui tem copos por apenas 10 reais. É o conjunto, só 10 reais, Pedro. Isso mesmo, 10 reais. Precisamos frisar que é apenas 10 reais. Aqui não é 15 nem 20, é 10 reais qualquer produto. Venha para a nossa loja, venha conferir. Esta é a Legítima Super 10, porque aqui ó, qualquer produto, só 10 reais. Vale a pena. É na João Colim, 125, bem no centro em Joinville. A Legítima Super 10, qualquer produto, só 10 reais. Tchau, 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 tchau.